E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o primeiro-ministro do Canadá. O país é o principal destino de investimentos brasileiros no exterior. Só no ano passado, as exportações do Brasil para o Canadá alcançaram 2 bilhões e 300 milhões de dólares. No encontro de hoje, foi assinado um acordo de cooperação para que o Brasil possa aproveitar a experiência canadense na organização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A reportagem é de Carla Wattier. O ministro do Canadá, Stephen Harper, foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto. Depois dos cumprimentos, ele e a presidenta Dilma Rousseff seguiram para uma reunião de trabalho. O primeiro-ministro canadense veio acompanhado de uma delegação de quatro ministros de Estado e empresários. O Canadá é hoje o principal destino de investimentos brasileiros no exterior. As trocas comerciais entre os dois países vêm crescendo. Em 2010, superaram 5 bilhões de dólares, 50% a mais que no ano anterior. Essa é a primeira visita oficial ao Brasil e também a primeira etapa de uma viagem pela América Latina, que inclui ainda Colômbia, Honduras e Costa Rica. Durante o encontro, os dois chefes de Estado debateram iniciativas conjuntas nos setores de comércio, investimentos, ciência e tecnologia, energia, além das agendas bilateral e internacional. Foram fechados vários acordos, entre eles na área da Previdência Social, que permite ao imigrante recolher a contribuição mesmo estando no outro país. O Brasil também quer aproveitar a experiência canadense na organização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nesse sentido, foi assinado um memorando de cooperação. Em tempos de crise nos países ricos, o Canadá quer estreitar os laços com quem considera uma das economias mais importantes. Stephen Harper disse que Brasil e Canadá são parceiros naturais e que vão trabalhar juntos para ajudar a economia mundial. Em entrevista aos jornalistas, Dilma Rousseff reafirmou que o Brasil está mais forte para enfrentar essa nova turbulência mundial e justificou, agora há mais reservas internacionais que em 2008. No entanto, ela defendeu cautela. Isso não significa que estamos dizendo que somos imunes à crise. Não podemos, nesse momento, brincar, sair por aí gastando o que não temos. Temos de continuar consumindo o que estamos consumindo, temos de ser, não temos de parar de consumir, porque não passamos por nenhuma ameaça. Mas temos de ter aquela posição de não acreditar que vivemos numa ilha isolada do mundo. Agora, não significa, não significa de nenhuma forma que nós estamos fragilizados. Dilma Rousseff criticou a agência internacional que rebaixou a nota dos Estados Unidos e sinalizou que não pretende tomar nenhuma medida nesta semana. Não estou vendo, nesta semana, nenhuma medida. O Brasil será muito, mas muito criterioso no seu posicionamento. Muito criterioso e sóbrio. E acho que cautela e observação é fundamental. Não há porquê. Nós não precisamos, não temos necessidade de nenhuma precipitação. O governo brasileiro ofereceu almoço no Itamaraty à comitiva canadense. Durante o discurso, a presidenta Dilma pediu a união dos países emergentes para enfrentar a crise financeira.